Igreja nunca foi um prédio, nunca. Igreja sempre foi uma palavra, eclésia, usada em todo o mundo greco-romano para designar convocações públicas. Isso é o que significa igreja. E nada a ver com prédio, edifício, coisa alguma. Isso aí é uma apropriação indébita, do ponto de vista filológico, semântico. É uma perversão conotativa. Transformar a igreja em prédio, em propriedade privada, em vincular a palavra igreja à relação patrimonial. Ou a qualquer forma de fisicalidade, que não seja meramente o encontro humano. Igreja não determina a geografia, igreja determina o encontro humano. Não geografizado por nenhuma necessidade de uma geografia santificada, porque é apenas uma palavra que Jesus usou. E quando ele falou, ele deve ter falado em aramaico, de modo que eu não sei exatamente qual foi a palavra que ele falou em aramaico. Você pode fazer suposições de que ele tenha falado em aramaico algo que, quando os apóstolos ouviram, e quando, por exemplo, Mateus escreveu o evangelho dele para o grego, ele usou o que ele achou que correspondia à palavra aramaica, era a eclesia do mundo greco-romano, que designava uma convocação para um encontro humano. Foi isso que Jesus disse, quando eu estabelecer o ponto de referência para a convocação dos encontros humanos, em verdade, em verdade eu vos digo, isto estabelecido como uma consciência em fé, que fé? Aquela que Pedro tinha acabado de confessar. O que que Pedro tinha acabado de confessar? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi isso? Foi. Essa é a confissão, essa é a rocha, essa é a pedra de esquina. Pedra de esquina nunca seria Pedro. Imagina Pedro de pedra de esquina de quê? Pedro torto, Pedro desaprumado. Pedro tanto não é a pedra, que logo depois Pedro bota um prumo errado na história, quando Jesus diz, Filho do homem vai ser entregue, vai ser morto, mas ressuscitará o terceiro dia. Na sequência, está tudo emendado. Aí Pedro diz, de modo algum, não vou deixar que isso te aconteça de forma nenhuma, Senhor. E Jesus disse o quê? Para o Pedro, supostamente pedra, a ré da Satanás. Pedro é pedra? Pedra sempre foi Cristo, sempre será Cristo. A pedra é o Evangelho, a pedra é a palavra. Não foi assim que Jesus terminou, dizendo qual era a rocha? Chamado Sermão do Monte, como é que ele termina? Olha isso. A que compararei esses que estão me ouvindo? Aquele que me ouvir como um homem prudente, sábio, de fé, lúcido, é como aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. Qual é a rocha? É Pedro? A rocha é a palavra, a rocha é o Evangelho, a rocha é o ensino. A rocha é Cristo. A rocha é a cruz, a rocha é a ressurreição. A rocha é o ensino do modo de viver segundo Deus, vivendo como homem em Cristo Jesus. Essa é a rocha. É tão óbvio, meu amigo, é tão idiotamente óbvio. Mas a religião quis fazer o tal do primado de Pedro. Primado de Pedro. Primado de Pedro era tão grande que quando ele lia algumas cartas de Paulo, ele dizia, meu Deus, me ajuda a entender, porque eu não estou compreendendo o que o nosso irmão Paulo está falando. Ele diz coisas maiores do que eu consigo entender. Primado? Não. Pedro é um dentre todos. Como todos nós, somos um dentre todos. E igreja nunca foi prédio, nem será prédio. Isso foi o apelido que depois da era Constantiniana, depois de 312, 320, depois de todo aquele período ali, depois de Constantino, se passou a dar aos templos, que antes era templo dedicado a Eros, a Ísis, a Poseidon, a Zeus, dedicado a qualquer divindade local, a Apolo. E com o imperador obrigando o império inteiro a se converter, passou a ser uma questão de obrigação e de vantagem, porque quem se convertesse e se tornasse cristão sob o império Constantiniano, tinha isenção de impostos, pagava um monte de coisas, deixava de pagar um monte de coisas e se se convertesse. Era um bom negócio em todos os sentidos se converter. E os templos foram todos transferidos, gradativamente, à medida em que a maioria do povo foi se tornando cristã, por cooptação econômica, por privilégios econômicos, os templos foram deixando de ser usados. E aí, cada templão maravilhoso... Já estava construído... Aí, por que não? Quem vai usar agora é a igreja. Daquele dia em diante, aquele lugar que antes era o templo de Apolo, não vai ser chamado agora templo de Jesus. Não seria. Ficava muito igual a Apolo. Então, o que eles fizeram? Chamaram de igreja. Igreja. Só isso. Essa é a idiotice inteira. Esse culto ao lugar é um culto pagão. Jesus disse à mulher em Samaria, olha, não é aqui nesse Monte Jerezim, consagrado por Moisés para ser o Monte das Bensas. E nem é em Jerusalém, a cidade das cidades, o lugar onde vocês têm que adorar Deus. Daqui pra frente acabou tudo isso. Deus não tem casinha. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem no único lugar passível de adoração que é no coração e é em espírito e verdade. Que é o que eu mais repito e o povo menos entende. VNV TV, o canal é você. VNV TV, o canal é você. VNV TV, o canal é você. VNV TV, o canal é você.